Ação brasileira e o Brasil bem-vindo. Luiz Gustavo, William, carregou, partiu, botou na frente, dá carrega, faz a jogada, tira o cruzamento, a bola toca na trave, olha o gol, olha o Hulk, cortou, pé direito, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Brasil! Hulk é o nome dele, a história se repete em relação ao jogo contra Costa Rica, menos de 10 minutos, o Hulk põe para dentro e belo gol, casa grande, porque a bola já tinha batido na trave, voltou, ele é bom de canhota, ele teve a tranquilidade de fazer o corte, trazer para a perna direita e meteu para dentro, ô casa, o Hulk está ficando com pinta de centroavante, cara. Está aproveitando, e esse gol, por exemplo, foi bem típico de centroavante, deu sorte, a bola foi, pegou na trave e caiu no pé dele. Nos Estados Unidos, o Johnny saiu por ali. Tentou a arrancada, o zagueirão, olha o cruzamento, a bola para a área, o Thor! E fechou muito bem com ele o Miranda, porque a jogada foi muito boa, quem arrancou foi o Cameron, que é zagueiro, é lateral direito, para dizer a verdade, né? Mas cada vez que alguém sente o joelho, o casa grande deve sentir o calafri, porque ele é o campeão mundial de problema de joelho. Pergunto sempre, cada vez que ele fala o número, eu me assusto. Vou falar de novo, quantas cirurgias de joelho, casa grande? Foi seis vezes o esquerdo e quatro vezes o direito. É como o mundial. Dez cirurgias de joelho. O Dunga está reclamando de alguma coisa ali. Reclamou, parece que do lateral. França é uma força, uma das... Você viu lá o cuidado ali, já sendo colocado o gelo no joelho do Miranda. Uma das oportunidades, uma das vezes que foi a final, foi contra a França. E partiu o Douglas com velocidade, carregou, bonito corte, bateu de perna esquerda. É esse negócio do gramado, tá vendo? A bola saiu rasteira e foi perdendo força para a chegada para a defesa do Brad Guzan. ...discas desse futebol dos Estados Unidos que vai evoluindo muito. Na Copa eu tinha o número exato de quantas Copas do mundo ele vem fazendo em sequência. É mais do que Itália, é mais do que Inglaterra. Em sequência, né? Olha, chegando o Bradley pelo meio. Bateu para o gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E hoje nós não temos isso. Se for para 58, Newton Santos, Didi, Pelé. Não é saudosismo, é costume, é hábito. Nós temos hábito de ter grandes jogadores. E vai lá para frente o time do Brasil. William recebe. Trabalhou com o Fabinho pela direita, fez bem o corte, boa jogada. Bateu, tentou bater para o gol. Quem tirou foi o Orozco, que a bola é chegando. O que não viu ela passar? Estava sendo tocada para trás, o goleiro pegou. A temperatura foi muito alta durante todo o dia. É uma coisa que eles dizem que é um hábito nos Estados Unidos, que o verão termina no dia do trabalho. O Label Day, que foi ontem. Vamos acompanhar o lanço. Marcelo, carregou, soltou a bomba. De perna esquerda, em cima do goleiro, ergueu os braços, Brad Giusen. Por baixo ele veio como um símbolo mesmo, porque era um símbolo da seleção da Alemanha, um campeão do mundo. Lá vem o Brasil, pela direita. Vai passar o Fabinho, passou. Recebeu o Hulk, espera a bola trocada para trás. O Graz Costa saiu da bola para quem? Não tinha ninguém. Marcelo, lindo lance. Que beleza, adiantou demais. O goleiro saiu. Olha que ia fazer uma obra de arte o Marcelo, hein? Sai sorrindo. A bola cai certinha no peito do Neymar. Partiu, tem oportunidade. Cortou para o meio e é pênalti. Olha, impressionante o lançamento do Davi Luiz. Foi no peito do Neymar. O Neymar carregou. Puxou para o meio. Não há nem reclamação por parte. Dos Estados Unidos, no que ele puxou. Vamos ver de novo o Arnaldo, o César Coelho. Diz para nós o que aconteceu. Ixi. Número 20, deu uma rasteira. Deu um bico, ele deu um bico no tornozeiro esquerdo do Neymar por trás. E depois reclamou para o gente, eu não fiz nada. Olha que cara de pau, hein? De pé direito, partiu o Neymar, deu uma paradinha, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Brasil! Neymar é o nome dele, número 10. Logo no princípio do segundo tempo, um grande lançamento do Davi Luiz. E depois ficou por conta do Neymar. E o goleiro foi bem na bola, mas ele cobrou bem. Aí lá vem o cruzamento, vem bola para o Arnaldo. Daqui de cabeça do Firmino. Ela vai pela linha de fundo. Em tiro de meta para a seleção de Estados Unidos. No lugar do Douglas Costa, o Lucas Oralho pela direita. O Brasil já vai na velocidade, a bola enfiada para o meio. Olha a chance do gol! Arnaldo, arnaldo, arnaldo. Arnaldo, arnaldo. Gol! Do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! O Rafinha é o nome dele. Imagina o orgulho do Mazzinho, do pai do Rafinha. Campeão mundial em 94 com a seleção brasileira. Junto com o Núria, junto com o Gilmar, junto com o Tafarel. Que forma a punição técnica. E o Rafinha entrou. A jogada do Lucas, Neymar, junto com o Rafinha. Não adianta que está limpo ainda. Olha aí, chegou de novo. O Neymar olha no quarto gol, cortou para o meio. Limpo a jogada, bateu, Arnaldo. Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Gol! Gol! O Brasil! O Brasil! Leilar Júnior é o nome dele. Número 10, Neymar. Fato gol brasileiro. Abriram-se as portas, pintou a agulhada. Driblou um, driblou dois. O terceiro achou que ia ser driblado também. O Orozco, ele deu um tapa na bola. Não botou a pão no Vida ali para o espera do grupo. Aqui, o Centeno. Pela direita, meteu para a área. O Brasil quer mais dois, tem a short! Tirou tinta na grave. Seria o quinto. Marcelo e Neymar. Tentativa do quinto gol, partiu, Neymar bateu. Arnaldo pelo lado de fora. Futebol na novo. Aqui é a aventura pela direita. Bem chegando o time do Estadinho, que é busca do primeiro gol. Olha a short! Perdeu. Perdeu o disco. Bateu no meio do gol. Facilitou a defesa do Marcelo Guilherme na seleção. Está voltando agora, depois de algum tempo. Entrou bem no jogo. Entrou bem de novo hoje. Vai mostrando que falhou o zagueiro. Olha a chance. Olha o que do gol bateu firme. O moleiro pegou. Dois minutos. Dois minutos. A bola batida de gol. Onde? Onde? Nos Estados Unidos. Williams. Número 14. Então já não é mais a maior variada Ela se iguala àquela de 2012 de 4 a 1 E alguma coisa aconteceu pelo caminho Porque eu achei que sou do meio do gol E alguma coisa atrapalhou